Fala galera, como é que vocês estão? Bão ou não? Eu tô bom demais! Galera, tamo aqui mais um dia no Rancho Country Life. Beleza? Tamo aqui hoje com o Olodun... Olodun Caifã, né? Olodun do Caifã, rapaz! Mas tá onde, hein, véi? Você sentiu cheio de silo? Gente de Deus! Brincadeira, rapaz! Nossa, bora! Mas tá fedendo mesmo, véi! Nossa Senhora do Badia! Chega de ruer pau, moço! Tem sal lá pra vocês, ô! Então, moçada, hoje nós estamos com ele aqui. Vamos pro nosso primeiro dia de treinamento nele, de doma, né? É um potrão de três anos e meio, como vocês viram no vídeo anterior. Quem chegou nesse vídeo? Volta aí no último vídeo que nós postamos, sem ser esse, pra vocês conhecerem o esse cavalão. Melhor a gente falou pai, falou mãe, falou a linhagem dele. Então ficou um vídeo muito bacana e no vídeo também mostra o dia que a gente foi buscar ele. Beleza? Então vamos pro primeiro dia de pega, Bodão! E o cavalão, será que dá alguma coisa? Rapaz, só fazendo trabalho aí pra ver. O teste. Então, eu já vou separar aqui alguns produtos que eu gosto, alguns equipamentos que eu gosto de usar. O que que eu gosto de usar? Eu não costumo muito passar saco no bicho, eu já gosto de passar a manta. Então nós vamos separar aqui nossa mantinha de lida. já vou deixar tudo preparado, Bodão. Pra não ter aquele corre-corre depois, ó. Mantinha, primeiro item. Vou pegar uma cordinha aqui, ó. Pra desensibilizar ele. Eu gosto muito de usar a outra, tá ali, eu vou trocar. Vou trocar por esse cabrestinho aqui que é maior pra rodar ele. E vamos pegar a nossa selinha aqui de de combate, né Bodão? É esse trabalho. Ah, de serviço, ó. Tá braba. E eu posso te falar um negócio? Diga. O que que eu vou pegar ali também que eu acho que já vai dar pra fazer hoje? O que, Bodinho? Aqui, aqui é fenômeno. Então nós já vamos pegar logo tudo que se for usar a gente já tá tudo ali nos conformes, né? Vamos preparar ali logo então o nosso material de trabalho de hoje? Vou levar a selinha? Pode. A selinha tá empoeirada, hein? Hoje nós tira a poeira dela. Nós tira a poeira dela e será que o cavalão vai me encher de poeira, Bodinho? Acredito que não. Hã? Acredito que não. Já segura aqui essa outra ferramenta. Vou trocar o cabo do cabresto aqui agora. Vou virar meu boné pra trás pra dar sorte. Então vamos trocar aqui agora o cabinho do cabresto. Que aí? Esse aqui é maior pra rodar. É bom a gente ter uma corda maior pra poder poder rodar, Bodão. Esse cabelinho aqui foi um presente de um grande amigo nosso aí, Tonzinho. Boa, cara, fenômeno. Tem vídeo lá na casa dele, hein? Catropona top. Então vamos levar ele pra fora, Bodão? Bora, filha. Vamos ver como é que a máquina vai reagir, né? Aparentemente nós já vamos ter que... Pode gravar que eu fechei. Aparentemente nós vamos ter que ferrar ele já. Vamos cobrar a gente nos cascos já no dia que a gente vem pra cá. Rapaz, o dia que você vai só... Chamou corongo. Então vou dar só um nozinho aqui pro... Caso aconteça alguma coisa. O cavalo... Capulito cabreiro, sei lá. Né? Tudo pode acontecer pra ficar mais fácil da gente... Conter. Então vamos dar aquela primeira rodadinha nele. De prática, pra gente conhecer o bicho. Pra ele poder relaxar. Bodão, e eu vou te falar um negócio. Diga. Vai usar essa azul agora? Hã? Vai usar essa azul agora? Pode deixar pendurado aí junto pra frente. Que que acontece? Esse potro, o dono dele falou que ele é meio assustadão, sabe? Mas não era isso que eu ia falar não. O que eu ia falar... É... Do andamento dele. Ele é um potro... Que eu acho que no meu ponto de vista... São os que ficam melhor de marcha picada. Ele quando ele era novinho... Ele andava de marcha picada no cabreço aqui puxado, sabe? Quando ele era potro puxado. Agora ele já deu aquela endurecidinha a mais assim. Que é trenzão mais por cima. Mas você vai ver o tanto que ele anda bonitinho, véi. Quer ver? Abre mais aí pra não poder rodar ele. Presta atenção em mim, hein, rapaz. Tá na casa da mãe Joana não, pô. Vamos ver, ó. Aparentemente sabe rodar. Deixa eu ver prisione. E aí... E aí... �ado... Prestem muita atenção entre os cavalos ali... As pernas no pai dele tem as pernas no Bodrum Se brincar virava até na marcha batida Bodrum Tô vendo isso aí também Só um quebra nele que ele é meio durão de frente viu Só um E aí 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 Vamos lá. Isso aqui também quando a gente passa a manta dá uma melhorada. Sabia, Baldão? Exatamente. De maraconta, Carolzinho, eu nem cheguei a fazer isso aqui nela, não. Ficou de boa. Vou agradar. A corda está bamba ali para ele. Então, vamos partir para a próxima etapa. Isso aqui é questão de medo. A primeira semaninha, todos os dias que a gente vai pegar, a gente vai revisando as primeiras etapas. Que aí depois, na segunda semana, o trenzinho já está show de bola. Então, vou colocar aqui uma cordinha nele. Já vou passar aquela já lá no jarrete de novo. Se ele não fizer nada, a gente já dá o banho de manta nele. Já dá o banho de manta nele e já bota ele para rodar com a manta e com a cela. Já para o meu lado. Já deu uma encolhida, hein, Baldão? Vamos ver agora, o nome está fedendo, hein? Peidou bom, não peidou? Peidou bacana agora, filho. Ah, é? Pode, é que eu vou deixar mais apertadinha para que sensibilizei logo mesmo. Vamos ver. Aí, moçada, ó. Vamos ver. Vamos ver. Dá logo um banho de manta nele. para a gente não ficar perdendo muito tempo. O tempo é valioso. E o cavalinho está de boa. Aparentou, está até manso demais. Vamos apresentar a mantinha para ele. Deixar ele cheirar aqui para ele ver que é cavalo que usa. Vou chegar devagarinho nele. Vamos ver o que vai dar, hein? Escregar nele todinho. Vou pegar do lado de cá, que foi o cavo castrado em joela. Vamos ter vergonha. Ai, ai, já quero nadar um rabo para o meu lado. Vamos passar a manta nele aqui. Vamos esfregar bastante. Assustou aqui com a mantinha, cara. Abadão, aparentemente, né? Vamos ver do lado de cá agora. Por isso que é boa a corda. Você vai dando um banhozinho de corda nele primeiro. Depois o cavalo chegando nessa etapa aqui, ele já está bem mais de boa. Pega aquela cordinha preta para mim, filhinho, faz um favor. Obrigado. Vamos passar aqui. Aproveitar que a gente não rodou ele muito. Acho que vai dar para colocar a sela, provavelmente. Agora a gente já vai apertar um pouquinho mais para dar uma pressãozinha mais nele. Vamos botar ele para rodar um pouquinho com a manta, só para a gente ver a ação. Vai escavar o manso já, Abadão? Parece mesmo, filhinho. Mas é sempre assim, é sempre mais nojento. Se mais de boa, do fato, eu também vou fazer a gente aqui, ó. Temos que fazer, né, velho? Olha o cavalo onde ele passava lá. Tira, né? Olha o cavalo com a ferradura. Boa! 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 Ficou de boa. Vamos fazer o que agora? Vamos ver se não vai passar a sela nele, né? Só mais um banho, gente, só para não dar trabalho com a sela. Geralmente os filhos, né, do jabuti, é meio frivitados, viu, Bodão? Então, eu vou pedir que você me ajude agora, velho. Se precisar que você me ajude, você segura o cavalinho aqui para eu apresentar a sela para ele. Passar com ela aqui. Bota ele para cheirar. Então, vamos botar ele para cheirar, vou encostar aqui nele. Deixa eu ver aqui aí, Bodão. Vamos tentar colocar nele aqui. Muita calma, com muita calma, com muita calma, muita calma, muita tranquilidade. Vou passar lá por aqui pela frente dele para ele não ficar comigo. Vou descer as coisas aqui devagarinho. Feidou de novo, Bodão. Vamos ver. Agora nós vamos encostar as barrigueiras nele. Eu só estou encostando, a barrigueirinha está só encostada, moçada. Vamos ver agora, para agradar ele. Vamos só para ele estar tudo bem. De trás eu vou encostar mais um pouquinho nele, que vai ser escuro. Está bem frouxa. Vamos ver a reação dele agora, com a sela. Fui só. Esse tribozinho já está folgado, né? Vamos ver agora. Está grosso, hein, Bod? Ninguém mais dá conta, filhinho. Uai, Bodinho. Mas ele não é genuíno? Pois. Ele não é genuíno? É. Rapaz. Você está duvidando, filho? Rapaz. Quer que eu dê uma puxadinha nele? Só para você ver. Não, puxa para nós aí. O cavalo está solto. Primeira vez com a sela. O cavalo já de três anos e meio estava parado. Só embaiado. Vou dar só uma puxadinha nele ali. Ele fala que tem pelo menos tendência de picada. Então, aí você me diz, tá? Beleza. Dá só uma puxadinha que eu não aguento correr demais, não. Rapaz. Anda de mais picada ou não, Bodão? Vai ser genuíno assim. Você está precisando serrar, né? Está meio. Dá mais uma puxadinha aqui só para nós ver. A subida eu tenho que subir devagarinho, porque... Não está. Vamos ver de novo. Vamos ver do lado de cá, né? Tem o reboladinho ou não? De mais da conta. Hã? De mais da conta. Não vai dar trabalho não, viu? Esse cavalão. Vai ser bom para caramba. É... Vou deixar a primeira montada dele para um próximo vídeo. Ou talvez eu nem graça. Vocês já estão... Ai! Enjoados de ver. Vamos ver se... Vamos ver se o trabalho dá certo mesmo, filho. Só um minutinho, tá? Vem, negão. Vamos ver agora. Vamos ver agora, Bodão. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora se vai dar certo, moçada. O cabreço está na cela lá, ó. Vamos ver. Caramba. Olha, Bodinho. Parece que ele está dando uma mancadinha. Parece que dá uma puxadinha, não parece? Parece que dá uma puxadinha aí. Vamos chamar já o menino para ferrar. Para não atrasar a doma dele. Chega para cá, filhinho. O casquinho dele quebrou muito, ó. Já está vendo? Ele está com os casquinhos muito encastelados. Ó. Está vendo? Então, galera. Suspendido até o dia que ferrar ele, hein. Corta para cá, filhinho. Então, moçada. É mais ou menos isso aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Esse cavalão acho que vai dar muita alegria para a gente. Quando montar, botar a embocadura. O taco, o taco vem na certa, filho. Beleza? Então, ó. O lodonzão é fenômeno. E está aqui mais um garanhão para a gente. Esse aqui é machificado, hein, filhinho. É, meu. Ó, tá, papai. Dá mais uma apertadinha aqui, né, bodon? Porque senão o rapa é Deus no céu e eu no chão, filho. Dá uma passadinha de perna, aproveitar. Logo que não vai dar para montar nele essa semana se o menino não vier ferrar. Tá? Então, vamos. Vamos ver se ele aceita a gente passar a perna nele, né? Será que vai deixar, bodon? Acho que vai. Aí o bichete tem um filão de tudo. Vamos ver agora, né? Nossa, esses estribão grandes aqui para você que estava usando. O meu é no último, filho. Esse aí foi outra pessoa. Ó, então esse aqui é o meu. Não é? Bem na pontinha lá. Esse aqui é o meu mesmo. Ê, bodon. Vamos ver esse tatalonzolão, filho. Vamos ver. Não estou bom, molecão. Rapaz. Não estou muito firme não, viu, bodon? Mais tranquilo que isso aí só para as meninas ferem, bodo. Você está doido. É. É. Passa ali para o meio, bodo. Parece que vai ser bom, viu, seu Jó? Será que vai dar marcha picada, Felipe? Você está doido. Estou esquecendo tudo, bodo. Será que vai dar marcha picada? Está com a capata doendo, né, velho? Calma, filho. Calma, filho. Muito bom, moleque. Então, foi bem. Vamos aliviar. Está com a capata machucada. Machucada que eu digo. Já deu uma estrupiadinha nele. Então, mas vocês viram aí, ó. Primeiro dia de mexida. Isso que é o bom índole. Um animal de índole boa. Primeiro dia de mexida. Já passamos a perna no cavalo. Não vai dar trabalho isso aqui. Eu acho que é até perca de tempo ficar nisso aqui, ó. Até perca de tempo. Porque o que acontece? A gente já vai para o lado de fora da pista. A gente vai para a rua. Já só quando coloca o bridão na boca. Então, a partir de hoje, aproveitar que como ele está estrupiado. Todo dia eu vou botar ele para mascar o bridãozinho dentro da baia. Que o dia que a gente for voltar a mexer nele, a gente dá umas duas montadinhas nele de bridão. E já chau para a pista. A Junex vai no castradinho para poder ajudar nós. fazer a pareinha com ele. Isso aqui vai tomar susto na rua, viu? Pode cortar, papai. Três fenômenos. Obrigado, meu filho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.